Estão abertas as inscrições para o décimo festival Boteco Legal, que vai ser realizado em dezembro na Praça Olímpica em Aracatuba. Priscila Andrade ao vivo tem as informações. Quem que pode se inscrever, Priscila? Boa tarde. Boa tarde pra você, casa. Todo mundo que tiver um prato ou uma porção, ou os dois aqui, da ponta da orelha. E você deve ter percebido que a atmosfera de dezembro já começa a mudar agora mesmo, com muitas decorações de Natal. Mas tem muita gente já se preparando, ó, pensando num bom prato ou numa boa porção para apresentar durante o décimo festival Boteco Legal 2022. E quem vai explicar melhor pra gente como é que vai funcionar, porque a gente já tem aquele intuito de comer rápido, é ele, Nelson Eduardo, chefe de gabinete da Secretaria de Turismo aqui de Aracatuba. Seja bem-vindo. As inscrições têm prazo pra acontecer. Termina dia 4 de novembro. Quem tem restaurante, uma lanchonete, tem um boteco, pode participar de que forma? Todos podem participar, Priscila. Basta acessar o site da Secretaria de Turismo, fazer a inscrição ou receber orientações pelo telefone, ou comparecer pessoalmente, compartilhar um cafezinho com a gente, discutir sobre o regulamento do Boteco Legal, que, aliás, está disponível no Instagram da Secretaria. Todo o edital. Muito bem. Agora, aproveitando, lembrando que nem todo mundo que se inscrever vai poder efetivamente participar do festival que acontece dia 10 de dezembro. Por quê? Porque serão somente 10 os selecionados para o dia 10 de dezembro. E haverá uma comissão que vai julgar, que vai selecionar isso? Não. A seleção será por nós todos, a população toda. Então, os estabelecimentos inscritos até o dia 4, a partir do dia 5, cada um vai buscar os votos através das suas redes sociais, dos recursos que disponha, acionar os amigos dos seus grupos de contato, e, enfim, correr atrás, porque é como se fosse a rainha do colégio. Tem que ganhar voto. Tem que ter voto. Para ser um prato bonito, não basta ser bonito. Lembrando que no dia 10, no dia do festival Boteco Legal, o prato não vai ganhar pela beleza, mas vai ganhar pela sua gostosura. E pode ser qualquer prato, viu, casa? O pessoal de casa me perdoa, eu sei que está na hora do almoço, mas é irresistível. Para participar é de graça. Claro que para você comprar os pratos vão estar disponíveis os preços nos cardápios todinho, mas é impossível não se render esse barulhinho aqui, ó. Não esperava. Não esperava nada diferente de você, Priscila Andrade, a repórter mais comilona desse SBT, que adora uma pauta que envolva gastronomia. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.